Não se me dá que vim-vimei, vinhas que eu já vim-vimei Não se me dá que outros logrem, ai amores que eu rejeitei Não se me dá que vim-vimei, vinhas que eu já vim-vimei Não se me dá que outros logrem, ai amores que eu rejeitei O teu amor de resinha, um cacho de uvas te deu Mas de baguinho em baguinho, logo todas ele comeu